No vídeo de hoje eu vou te mostrar como tu faz pra tirar fotos noturnas, seja ela só de estrelas ou até mesmo a Via Láctea. Então, bora lá! Fala galera de Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do projeto Jornada da Foto.com.br que contém muita informação gratuita e valiosa pra fotógrafos de todos os níveis. E uma delas é esse book grátis, 4 passos simples pra melhorar tuas fotos. Então, eu vou deixar o link na descrição pra tu baixar e começar ainda hoje a tirar fotos melhores. Se tu é assim como eu, que gosta de observar estrelas no meio da noite, quando todo o ruído do dia vai embora e tu consegue aproveitar toda aquela tranquilidade da noite. Porque eu vou te levar do zero até tu tirar tua primeira foto de estrelas e Via Láctea, com o mínimo de equipamento necessário. Então, se tu já tá animado e quer me deixar motivado a fazer mais vídeos como esse, curte o vídeo, te inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos fotógrafos que também gostam de fotografar as estrelas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver qual é o equipamento mínimo pra tirar fotos de estrelas. E tu vai precisar de uma câmera com controles manuais. Pode até ser o teu celular, mas tu precisa ter o controle total dos três pilares, que são o ISO, a abertura de diafragma e a velocidade do obturador. E se possível, que essa câmera tire fotos em RAW. Assim, tu consegue ter um pouco mais de liberdade quando for editar. Se tu possui uma DSLR, tu vai precisar da lente mais grande e angular possível. Preferível algo entre 12 e 35mm. Com a maior abertura de diafragma possível também. Se possível, uma lente f2.8 ou menos. Mas caso não tenha, usa a que tiver. E se tu tiver mais de uma lente, usa a que tiver a maior abertura de diafragma. Porque assim tu vai conseguir uma qualidade melhor na foto final. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante isso aí. Também é necessário uma forma de estabilizar a tua câmera. Ideal mesmo seria um tripé. Assim tu consegue fazer a composição mais facilmente. E sem falar que o tripé, ele é mais estável. Tu realmente vai precisar de uma estabilização boa. Que não vai tremer quando bater um vento. Também vai precisar de uma lanterna pra tu se achar no meio da noite. E preferível se for uma lanterna de cabeça. Essa que tu põe na cabeça. Assim que com os braços livres pra mexer na câmera. E quanto mais forte for essa lanterna, melhor. Eu também vou explicar um pouco mais adiante o porquê disso na parte do foco. Tu vai precisar de um aplicativo de celular com a localização das estrelas em realidade aumentada. Assim tu consegue achar a tua constelação preferida rapidamente. Ou até se planejar aonde vai ficar a Via Láctea em determinado horário. Os aplicativos que eu mais uso são o Photopills, o Star Map, o Stellarium e o Sky Guide. Na parte do planejamento, tem muitas pessoas que gostam apenas de sair com a câmera em mãos e sem muito planejamento. Não tem problema, eu também faço bastante isso aí. Mas acontece que esse tipo de fotografia, ela requer um passo a mais no quesito planejamento. E isso se tu realmente quer tirar uma foto noturna com qualidade. A primeira providência necessária é achar um espaço público que seja afastado dos grandes centros urbanos. Pode ser um parque regional, algum lugar que ofereça espaço de camping. Ou até mesmo algum amigo que mora mais afastado da cidade. Quanto menor a poluição luminosa, melhor vai ser a foto. E pra ver isso, o DarkSightFinder.com Que ele nos mostra quais lugares do mundo eles têm uma menor concentração de luz. E é importante que tu conheça o lugar de dia, antes de tentar fotografar a noite. Porque quando a luz vai embora, fica realmente muito difícil de se achar na escuridão. Então faz um reconhecimento do lugar durante o dia, pra tu te conseguir localizar minimamente de noite. Outro ponto que a gente tem que observar é o das fases da lua. E isso causa um grande impacto na fotografia noturna. Se o teu objetivo é que as estrelas apareçam aos montes, na forma mais brilhante possível, e isso também vale pra Via Láctea, tu precisa fotografar o mais perto possível da lua nova. Que é aquela fase da lua que ela não aparece. Caso contrário, em noite de lua cheia, ela acaba ofuscando um pouco o brilho das estrelas. Fazendo que elas fiquem mais fracas e elas não apareçam tanto na foto. A gente também precisa nos atentar nas épocas do ano, pra fotografar estrelas e Via Láctea. Entre os meses de março e dezembro, e o ápice é em julho e agosto, tu vai ter o centro da Via Láctea, que é aquela parte mais brilhante aparecendo. E nos outros meses, o centro acaba sumindo. E a gente consegue apenas fotografar a cauda da Via Láctea, que é um pouco menos brilhante, mas também fica legal. Não tem jeito certo e errado. Mas caso tu queira tirar proveito máximo das estações, eu vou dizer pra tu procurar pela lua nova entre os meses de maio e outubro. E nunca te esquece de levar um casaco quando for fotografar nesses lugares. Porque normalmente esses espaços, eles ventam bastante. E no meio da noite, dependendo do estado que tu vive, pode ser uma noite bem fria. Beleza, tu conseguiu todo o equipamento necessário, te planejou, foi acampar em um lugar com pouca luminosidade, e o tempo tava bom, sem nuvem. Ótimo, então acredita em mim, quando eu digo que a parte mais difícil já passou. Agora é só aproveitar a noite e tirar foto das estrelas. Como eu já tinha dito antes, o ideal é que tu conheça o lugar de dia. Então, vê composições que te interessem, e se possível, já deixa a câmera montada no tripé, com a composição que tu vai querer ainda de dia. Então vamos pra configuração da câmera. Tu vai precisar tirar fotos em RAW, pra obter a melhor qualidade possível. O foco tem que estar no manual, e focar a lente de noite vai ser a tarefa mais demorada e difícil. Aqui a gente tem algumas opções pra focar. A primeira delas é ainda durante o dia, e tu vai tentar focar no objeto mais distante que tá no teu alcance. Ou se estiver escuro já, tu vai usar aquela lanterna que eu disse no começo, pra iluminar o objeto também mais distante que tu conseguir. E com isso, tu vai usar a câmera pra focar naquele objeto. Outra maneira é usando o modo Live View da câmera. E a gente aplica o zoom do Live View, e tenta focar manualmente nas estrelas, a mais brilhante que tiver na tela. Tu vai ver que, à medida que tu gira o anel de foco, as estrelas vão ficando maiores ou menores. E o que a gente quer aqui é que as estrelas estejam do menor tamanho possível no Live View. Isso quer dizer que elas vão estar em foco. E a terceira maneira é simplesmente colocar o foco da tua lente no infinito. Mas pra esse método, tira umas fotos de teste antes, porque muitas vezes ele tende a ser meio falho, o foco não fica legal. Então, tenta tirar várias fotos pra ter certeza. E depois que tu conseguiu focar, já compondo a tua foto, agora é a hora de regular os três pilares da tua fotografia. O ISO, abertura de diafragma e velocidade do obturador vão depender da tua câmera e a lente que tu tá usando. Então, tem contas que a gente faz pra chegar no valor das três regulagens. Então, eu resolvi facilitar a tua vida, eu vou deixar uma planilha aqui embaixo, que tu pode baixar e usar de graça. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora que tu já fez todo o trabalho pesado e voltou pra casa com outras fotos das estrelas, tu tem que dar vida pra elas no Lightroom e Photoshop, pra depois compartilhar com teus amigos. Então, mãos à obra. Pra não deixar esse vídeo muito comprido, eu resolvi deixar a parte de edição um segundo vídeo. Então, se tu quer que eu faça esse segundo vídeo sobre edição de estrelas e foto noturna, já deixa um comentário aqui embaixo. E se tu quiser te aprofundar mais em fotografia noturna, eu tenho um curso completo, que te pega na mão e mostra o passo a passo, todas as etapas na prática, pra tirar fotos incríveis de estrelas e Via Láctea. Desde o equipamento que eu uso, até o planejamento que eu faço, como que eu faço em campo, e também como eu processo as minhas fotos. Tudo isso mostrando na prática, passo a passo. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar esse canal a crescer, dá um like, te inscreve, e compartilha com teus amigos fotógrafos que também gostam de fotografia noturna. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!